Olá, no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre sustentabilidade a nível da construção de um carro elétrico. É um tema que toda a gente fala e tem bastantes dúvidas relativamente à produção de um carro elétrico. Sabemos que a produção de um carro elétrico é mais poluente do que um carro a combustão, mas é preciso ter em conta que a partir de cerca dos 100 mil quilómetros de utilização de uma viatura elétrica, ela começará então a deixar de poluir ou a poluir menos do que um carro a combustão. E aí será, digamos, o break-even point, ou seja, onde o carro passará exatamente a ser ecológico. Outra questão muito importante também tem a ver com a pegada ecológica que este carro não deixa relativamente às manutenções, portanto, no pós-venda. As manutenções são muito mais passadas a nível temporal, portanto, o que faz com que mudemos de pastilhas menos tempo, de discos, graças ao tipo de condução elétrica, regenerações e tudo mais. Outro fator muito importante serão os resíduos líquidos, nomeadamente óleos e valvolinas. Só para terem uma ideia, o líquido de refrigeração de um carro elétrico muda à volta dos 10 anos, portanto, nada a ver com a média de troca de líquidos de refrigeração de um carro a combustão. Fiquem atentos para mais vídeos e se tiverem questões, enviem-nos por mensagem.